Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, sério, eu duvido você deixar o like e se inscrever no canal antes de eu me transformar em Super Saiyajin Reforçou? Então curta o vídeo Reforcei finalmente essa nave Computadores funcionando? Funcionaram completamente É, o sistema operacional, está tudo certinho? Tudo em ordem Viagem no tempo, combustível, todo 100%? Combustível no máximo Próxima missão então, vamos lá Próxima missão Ok, qual que é, que casa é, de quem? Próxima missão à frente, ajudar uma pessoa Pera, o que eu estou vendo aqui é Yantia mesmo? Sim, o Yantia está passando por sérias dificuldades e precisa da sua ajuda Trevor Ah não, eu queria enfrentar um inimigo, finalmente eu queria Quem que eu vou ter que ajudar agora, o Yantia? Oi! Ah não E aí? Oh Yantia! Quer brincar, quer fazer uma coisa? Brincar do que? Ah não, não vamos jogar beisebol Por que não? Eu sou o patrulheiro que você chamou Pera Cabelinho? Caldinha? Você é o patrulheiro? O que que tem? Não tem muita cara de patrulheiro É, você é o patrulheiro, você é o SED Pera, essa é a nave? É, é a minha nave reforçada Posso olhar? Não, mexe Não mexe, não clica nesse botão Para Não, isso aqui toca música Não, não, esse aqui também não Esse aqui faz lanche 3D Trevor Não, esse aqui faz a máquina contar piada Para Não Tá bom, não vou mexer Não, esse aqui muda a voz Trevor, Trevor Então, eu te amei aqui por uma ocasião muito especial Deixa eu ver aqui Yantia Universo 7 Terra 89 Você disse aqui que você quer participar do Torneio do Poder 2 É, porque eu achei muita injustiça Até o Mestre Cabe foi e eu não Olha, eu não sou Tipo, eu não tenho permissão de fazer isso, né? Mas olha aqui, ó Quem foi participar do Torneio do Poder 2? Deixa eu... Deixa só... Ah, meu nome tá Então nem precisa falar Não, deixa só... Só pode dar uma limpada assim na mente, tá ligado? É que vai ser, ó Vai ser a mesma quantidade de pessoas, né? Só que dessa vez vai ter aqui, ó Broly Aham Cell Pera, meu céu tá no outro mundo Mas eles voltaram Por causa dos céus juniores, ele ficou do bem Ah, não Ah O Frieza Mas... O Frieza tá do mal Virou do bem de novo Ah, não Goku, Vegeta, Majin Buu Mas o Majin Buu vai estar dormindo Muti... Ah, então aqui... Ah, Ubi O Ubi vai participar Pera, mas o Ubi não aparece faz anos! É que ele tava treinando o Goku Não tava Tava? Não tava, se eu não ver, não lembro Sente o que pra lá Tá sentindo o que do Kid Buu? Tô Então, aquele lá é o Ubi Ele é a reencarnação do Kid Buu Tô nem aí É, então Aí vai ter também um... O filho do Broly Que vai participar também Ah, não Quantos anos ele tem? Ah, ele? É Deixa eu ver Um, dois Acho que ele vai completar Ah, uns 19, né? Ele vai completar oito anos agora É que o filho do Broly É meio que, tipo, prodígio, sabe? Ele é mais forte que o Broly E eu? Ah, você... Pode ficar no banco Torcendo pra todo mundo Já sei o que eu vou fazer Pera Olha, lembra a última vez Eles convidaram o Mestre Cam E não convidaram você, né? É, mas esse ano Eu fiz uma coisa Indiferente Você quer o quê? Você quer que eu te treine? É isso? Não Lê de novo Você... O quê? Você não tá com cauda Eu não tô Mas eu pedi Você pediu pro Shenlongo Pra ser Sayedin? É Por quê? Só porque o Kuririn Pediu É, e acho que já tá acontecendo Pera Acho que já tá acontecendo Pera, 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 pera Pera Eu tô sentindo Pera, pera, um minuto Aí Nossa Já cheguei Você tá fazendo blue O quê? Isso é tinta Não, não Não é tinta, não Isso é tinta de cabelo? Não, não é Não é Não é Se você me focar Você vai sentir o poder Do Super Sayedin, Blue Iantia Ah não, Iantia Eu sou o lendário Iantia Posso ver se é o quê? Onde? Posso ver? Um segundo Volta aqui, Iantia Iantia Você me chamou aqui pra uma missão impossível Cadê o Iantia? Você tá na minha nave? Não Nave E identificar onde tá o Iantia Iantia Ele tá lá na casa do lado dele Do lado dele Pera, ele entrou numa casa vizinha? Não, ele está perto da porta Ei, você Você sabe onde tá o Iantia? Não Não? Que pena Não, não sei onde está o Iantia Você tá com spray novo de cabelo Que muda o cabelo de forma e cor Não Tá, o que você quer de mim? Trevor Eu queria só te ajudar Eu te ajudo a treinar A virar Super Sayedin Você me ajuda? Bom, pra isso Eu preciso da sua assinatura Que eu consegui fazer essa missão Só quando eu virar Sayedin Tá Vamos aprender a virar Sayedin Você quer da forma fácil Ou da forma difícil? Bom Eu quero da forma É, você me conhece Não é fácil Vem aqui na sua casa Não, na sua casa não Você não vai quebrar Vem aqui no torneio de artes marciais Aqui do lado Ah, aquele que eu já ganhei Você ganhou? É, você não lembra não Quando eu derrubei o Goku? Você perdeu pro Tenchihan Você perdeu pro Goku Você perdeu até pro Kuririn Se eu não lembro Eu não fiz Você não lembra? Você não faz? Ah Eu lembro quando você era Mais jovem Vamos lá então Ok O jeito mais fácil Se você quer, né? Tá, então Vamos te destruir agora Ah Pera, como assim Me destrui? Pera assim Cala, cala, cala Você queria o mais fácil? Como assim? Eu ia mexer com o seu emocional Daí você ia virar Até eu tinha que jogar Um poder mesmo Ah, mas eu ia fazer isso mesmo Porque daí Ah, não Não Aí tem os sementes deuses Aqui comigo Qual é o nível do seu poder? Hã? Qual é o nível do seu poder? É, números Não tem números Depois que a gente vira Super Saiyajin Nem existe mais número pra isso Eu acho melhor a gente fazer pelo outro jeito Qual? É... O jeito mais difícil? É As costas? Tá, vem aqui então Você tem que concentrar o seu poder nas costas O poder nas costas? Aham Agora imagina que você tá com uma dor nas costas mesmo Uma dor na... Isso, vai Agora você tá todo num ponto Vai Imagina a dor nas costas? Aham Isso, agora concentra esse poder aí num ponto Assim Vai, vai, vai Ai, eu queria nem conseguir Até o Deus Super Saiyajin Você não conseguiu nem o Super Saiyajin Pronto, coloquei uma camisa Dor nas costas Você colocou a cabeça do Goku? Talvez Vai Vamos lá Dor nas costas Dor nas costas Isso, imagina Concentra num ponto só Tá, tá Tô imaginando Agora junta toda o seu energia Isso, isso Parabéns Você conseguiu Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu tô enxerradindo Eu tô enxerradindo Acredito Você já perdeu a transformação Dor nas costas Já sei Então vamos te irritar mesmo, né? Não, não, não Tá bom Aí chegou o Curirim E ficou muito mais forte que você E todo mundo é mais forte que você Você foi o único não com uma participação Do Torneio de Artes Marciais É isso mesmo Do Torneio do Poder Você é o único que não foi chamado Ficou esperando Imagina Todo mundo rindo Imagina o Yadroba E o menino do Torneio do Poder Não 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 E aí? Tá bem? Pera Eu tô de Sayajin o quê? Ah, é tipo a forma do Broly Só que sem tanto poder, né? Lógico Por que sem tanto poder? Se eu tô na igual forma dele É que sua forma base É... Tem um cálculo, né? Sua forma base É tal, 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 né? Aí quando eu sou manipulado o poder Não fica tão poderoso assim Você fica tipo um Goku Super Sayajin 2 Dois Três, entendeu? O quê? Você tá me chamando de fraco? Não é fraco É que você não treinou tão bem, entendeu? Me chamando de fraco Isso De fraco Aê, vem, vem comigo Agora você vem aqui em casa E vamos assinar os papéis Vamos Pera Virou o Super Sayajin em três Parabéns Já sei o que eu vou fazer O quê? Vai poder participar do Torneio de Spacias? Vou ligar pro Vegeta Você vai ligar pro Vegeta? Ah, o Tartaruga do Mar Vamos treinar Alô Eu consegui o Super Sayajin 3 Seu inseto Mas quem é você? Eu nem sei quem é você Ah, eu sou o Yantia Yantia, Yantia Ah, aquele carinha da cicatriz? É Conseguiu o Super Sayajin 3? Aham Inseto Ele não ligou tanto Porque é o Yantia, entendeu? Ninguém liga pra mim Não, liga Tá, então agora é só assinar esse papel aqui Liga pra mim Calma 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 Caiu Ok Aumentado sem medo Calma Calma Volta aqui, Yantia Agora você vai sentir o poder do lendário Super Sayajin Calma Calma Aumentado sem medo Aumentado sem medo Aumentado sem medo Aumentado sem medo